Hummm, teve barraco, barracão no SBT e Ana Paula Renault acabou demitida do canal do seu Silvio Santos pelo próprio dono do baú. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, teve barraco no SBT e eu vou te contar. Ana Paula Renault foi desligada do SBT após uma série de confusões nos bastidores da emissora. Segundo o portal Notícias da TV, a demissão aconteceu com a autorização do seu Silvio. Bom, depois que a jornalista, que foi expulsa também do BBB, armaram um barraco nos bastidores das gravações do programa Silvio Santos. A confusão no programa do patrão, que atualmente está sob o comando de Patrícia Abravanel, aconteceu porque Ana Paula teria sido dispensada de participar da atração, já que mais cedo ela passou mal e teve impossibilidade de aparecer no Fofocalizando, programa onde é comentarista. Na hora da gravação, a ex-BBB estava pronta e disse ter melhorado. Ao saber da dispensa, ela teria dado um ataque gritando com todo mundo, gritando nos bastidores do SBT e chamando muito a atenção. Fernando Peregrino, que é o diretor artístico do SBT, então ligou para Silvio Santos e pediu que ele a demitisse. Outras sofocas do Notícias da TV revelam que Ana Paula já tinha problemas e que teve uma briga séria nos bastidores do Fofocalizando, que só não foi mais grave porque Cris Flores interviu. Ana Paula nem o SBT comentaram, mas todo mundo já sabe que a demissão veio sim após um barraco. E aí, quem está certo? O SBT ou Ana Paula? Fez certo ou fez errado? Bloco Social Notícias E aí, quem está certo? E aí, quem está certo? Obrigado.